Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola, eu tô com a minha edição aqui do Notícias do Dia do final de semana, referência e informação da grande Florianópolis. Vou mostrar aqui pro Dionei, olha aqui. Desafio nos sertões, é a contracapa, tô lendo, vou virar rapidinho, olha só que fotão. Você não tem aí o Notícias do Dia perto da sua casa, onde você mora, você não tem na padaria ali, na banca de revistas? Não tem problema não, ndonline.com.br, você confere tudo aí, está mostrando aí ceninhas do ND de hoje. Você confere tudo que está aqui dentro na edição impressa, você confere também na edição digital, ndonline.com.br, grande parceiro aí do Clube da Bola, também do Balanço Geral durante a semana. A gente faz essa parceria, essa conexão aí com o Notícias do Dia. Como sempre, o Fábio Machado traz em sua coluna diária uma foto relembrando grandes momentos do futebol, é o momento foto memória, chegou Fábio. Qual é a foto de hoje? Olha, a foto de hoje foi legal, assim que eu saí aqui do Balanço Geral, um envelope no meu carro, né? O meu querido Edio Melo, que acompanha meu trabalho, deixou uma cartinha muito legal, incentivando, e deixou várias fotos raras. E essa é uma delas, olha, esse aí é um clássico Havaí Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, provavelmente por volta dos anos 80, lá atrás está a torcida do Havaí, à esquerda, né, da tela, ou à direita, aí está a torcida do Figueirense. E o detalhe, era um futebol democrático. Por que, mancha? Quem não tinha dinheiro para ir na arquibancada, pagava cinco pila na época e ficava em pé na coluninha. Então ali nós temos ali a coluninha ali, torcedor em pé, né, um torcedor que não tinha o dinheirinho no dia, né, porque não era sócio, ele ficava em pé, como na ressacada tinha a costeirinha. A nossa briosa polícia militar ali, né, tranquila. Todo mundo de capacete. Todo mundo de capacete, para dar aquela tranquilidade, ter um cachorro. Então essa é a foto do estádio Orlando Scarpelli, né, antes da reforma de 99 e fala ali, né, mostra o futebol democrático, o pessoal tudo sentadinho, aguardando aí o momento do jogo. Fábio Machado de segunda, a segunda, né, o jornal tem no final de semana, a edição do final de semana, sempre aí trazendo a sua coluna, tem a fotinho do Fábio ali na coluna e ele traz, sempre destaca ali o Foto Memória, né, uma foto antiga relembrando momentos e personagens do futebol catarinense. É hora de fazer a conexão com o Blumenau, Emerson Luiz chega para falar sobre as semifinais da Copa do Brasil. No clássico carioca, nada de gols. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Cruzeiro, foram os dois primeiros jogos, os jogos de ida das semifinais. Chega mais, Emerson, boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde, amigos do Clube da Bola. Não dá para cravar quem vai fazer a final da Copa do Brasil, está tudo muito aberto, mas existe uma tendência. O Flamengo, por exemplo, se agarrou na Copa do Brasil, deve uma satisfação à sua torcida por conta desse investimento milionário. E já perdeu tudo, já perdeu o brasileiro, ganhou o carioca, verdade, em cima do Fluminense, mas a torcida quer algo maior. Uma decepção na Libertadores da América, com uma eliminação precoce, e o Flamengo tem tudo aí para superar o Botafogo. Porque, depois do 0x0, eu vejo o Flamengo mais fortalecido, embora não há vantagem, mas vai ter o Maracanã lotado com 90% de rubro-negros contra 10% de alvinegros. Isso, de certa forma, pode fazer uma diferença. É que o Botafogo está tão obcecado, está tão compenetrado, tão bem na Libertadores, que eu vejo que, para colocar na balança as duas competições, vai priorizar essa competição sul-americana. Para mim, um leve favoritismo para o Flamengo e, do outro lado, o Grêmio. Abriu a vantagem 1x0, só não foi maior, porque o Fábio, goleiro do Cruzeiro, foi muito bem. Está aberto, de certa forma, porque o Cruzeiro tem um grande elenco, tem um bom time. Mas, fora de casa, o Tricolor Gaúcho é muito cancheiro, ele é muito copeiro, ele sabe usar o contra-ataque, ele sabe usar o desespero do adversário. E, no meu ponto de vista, a tendência é que a gente tenha uma final entre Grêmio e Flamengo, embora tenha muito equilíbrio até aqui, dentro dessa competição. Um abraço, Mancha, um abraço a todos do Clube da Bola. São Emerson, Fábio, rapidinho. O Grêmio venceu, né? Tem uma pequena vantagem para o segundo jogo, no Clássico Carioca, empate. Você vê também o Grêmio e Flamengo, de repente, fazendo essa final da Copa do Brasil 2017? É, é uma tendência, né? Mas eu concordo ali que falou o Marcelo, né? O Emerson. O Emerson, perdão. Desculpa o equívoco. Está muito equilibrado, né? Os jogos foram muito equilibrados ainda. Eu acho que está aberta essa competição, mas uma leve tendência para o Grêmio e o Flamengo, que já fizeram o final de Copa do Brasil, como também já fizeram o final de Campeonato Brasileiro. O Clube da Bola não para, voltamos para falar da Série A. O Havaí, depois da vitória, ganhou uma semana inteira para trabalhar, antes de carar o São Paulo. E o repórter Cleiton Ramos convidou o volante Judson, aí no meio da semana, para um passeio no centro de Florianópolis. Sabe aquele atleta que chega numa cidade, acaba se familiarizando com os personagens, com a cidade, acaba vivendo um pouco o clima da cidade? Acontece em Chapecó, acontece em Joinville, acontece em Itajaí, acontece também em Floripa, né? O Judson é natural no Rio Grande do Norte, mas com a camisa do Havaí, está cada vez mais manezinho. Um time para ter sucesso tem que ter um bom goleiro, uma boa zaga, um bom atacante, meia... De do lixo. E é claro, um xerifão no meio de campo. E o Havaí tem esse xerifão, Judson. Que fazem! Que atua com a camisa de número 93, o equivalente a número 5 no futebol. Sua filhinha chegou aqui com quantos meses? 11 meses. Já está com dois anos? Dois anos. Ih, rapaz, vai pegar logo logo o sotaque aí, bem manezinho. Já tem bastante. Sabe falar algum aí? Como é que fala o manezinho? Quero ver. Quero ver se tu passa no teste. Ah, esteupô... Judson é natural de Areis, município que fica a 60 quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, de bonitas praias, do Morro do Careca... O Morro do Careca tem tudo a ver com nós, né, Judson? Tem tudo a ver com nós aí. O volante, revelado pelo América de Natal, afirma estar vivendo o melhor momento da carreira. Levamos ele para dar um rolé pela cidade. E como estamos no clima de mané, como é mesmo, Judson? Segue reto da vida. Pois é, seguimos reto. Não toda a vida. Viramos à direita e o jogador que tem como hobby a pescaria foi fisgado por um torcedor apaixonado pelo leão. Ó, Judson, se o gol da vitória for seu, Domingo, que eu creio que vai ser o teu, tá? Tu vai desencantar Domingo, se Deus quiser. Eu vou dar esse pão de presente pra ti aqui pra te fazer uma moqueca, um ensopado. E juntamente, claro, com o camarãozinho que tu vai merecer, né? Ó, vai ganhar um camarão vivo, Judson. Ó, vivinho. Verdade, tá igual o Judson. Tá jogando com a bola toda. O mais importante é o carinho e a gente sabe que a nossa torcida vai nos ajudar bastante nesse momento. E a gente acredita muito na permanência na Série A. No centro da cidade, tudo acontece. Até o torcedor rival do Havaí tietando o Judson e dando uma de repórter. Se o Figueira te chamasse pra jogar, tu ia jogar nele? Não. Tem também a moça, que não deu tempo de perguntar o nome, mas que voltou atrás para dar um tchau pra alguém. Agora presta atenção no amendoim. Travaiano? Travaiano de coração. Por que alguma coisa que eu encontro? Contravaiano? Não, não, pelo contrário. Não, não. Se fosse Figueirense, tudo certo também. Amendoim é patrimônio histórico, foi homenageado na Câmara de Vereadores esses dias. Que momento, hein? Que fazem? Que fazem? Torcedor, quem é esse cara aí? É o jogador da Havaí? É o Neon Clon não? Capa não é? Aquele que se chama Willian não é? Não, não conheço não, cara. Ju? Ju? Di? Judi? Som? Jutson? Como é que tu não lembra, rapaz? Ele quer me derrubar, cara? Não me liga não. Ele é o xerifão ali no meio? Então, assim, que é no caso, que é igualzinho o vantanho, né? Um caralho pequenininho, o vantanho, velho. É igualzinho? Pequenininho no final, é igualzinho também. Pequeno, mas com o papel de gente grande no Havaí. E por falar em amendoim, melhor amendoim da cidade. E aí, prova aí, Jutson. Vamos ver se você aprova o amendoim há 32 anos aqui na cidade. Tá bom pra caramba, hein? Quentinho ainda mais. Se tu diz, que figura o amendoim. Figura tradicional aí do centro de Florianópolis. Jutson, que o Fábio já falou, volta como titular, né, Fábio? Volta, volta como titular. Até tinha uma dúvida, né? O técnico Cláudio Oliveira, na verdade, ele fez uma variação, né? O time básico seria aquele. Então, vou escalar aqui rapidinho. Vai. Que é o Douglas, né? O Leandro Silva, o alemão. E aí o Ayrton entra no lugar do Betão, na lateral esquerda o Capa. Os dois volantes, Jutson e Luan, Juan e Pedro Castro. E no ataque, o Joel e o Júnior Dutra. Qual é a dúvida que tinha o Cláudio Oliveira? Ele teve duas dúvidas nessa. Que ele achava que, e eu acho também que muitas vezes com o Jutson e o Luan, a saída de bola talvez não seja tão qualificada. Foi a primeira dúvida que ele teve. Mas como esses dois jogadores atuaram muito tempo junto, ele vai apostar. E o outro problema, né? A boa dor de cabeça que ele tem é o Willian. Que nós já falamos aqui, o Willian de Santana, que jogando um pouco mais atrás aí acaba se destacando nas assistências. Sobre o jogo de amanhã, eu concordo com o Claudinei em dizer que o São Paulo não vai cair. Eu também não acredito no rebaixamento no São Paulo. Mas hoje, na atualidade, é o adversário do Havaí na competição. É aquele campeonato do Havaí. O Havaí vai jogar da mesma forma, atrás, dando bola para o adversário. Como o jogo é em casa e o Havaí precisa dessa vitória, vai ser mais incisivo, né? Vai tentar ser mais objetivo. Vai tentar ser mais rápido. E tem o próprio Willian Santana, né? Como grande opção aí depois, no segundo tempo, para entrar, para ajudar a fazer essa assistência. Que o Badá diz que não acontece mais lá em Chapecó. É jogo de casa cheia. A torcida do São Paulo vai ocupar todo o espaço visitante. Escrevi hoje na minha coluna do Jornal Notícia do Dia que vamos ter o melhor público da ressacada desse ano. E é uma grande chance. Vitória do Havaí sai da zona do rebaixamento. Marquinhos, provavelmente não vai nem para o jogo, tá? Provavelmente não vai nem para o jogo. Apesar de ter treinado, apesar da importância dele, talvez ali no banco de reserva, para auxiliar pela sua experiência, talvez não vá para a partida. Tá certo. Fazer o seguinte, trazer um convidado especial, o nosso colega jornalista Rafael Araldi. Com o fim aí do Campeonato Catarinense, a gente falou pouco sobre o Inter de Lages, mas a movimentação por lá é sempre intensa. Então o Araldi chega para trazer as informações aí do Colorado Lageano. Boa tarde, Araldi! Um grande abraço, Marcelo Mancha e amigos do Clube da Bola. O Inter de Lages está se preparando para a Copa Santa Catarina, que vale uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. São apenas cinco equipes disputando. O Inter, que já venceu a primeira, a segunda e a terceira divisão do Estado, quer vencer também a Copa Santa Catarina para ser o único clube a conquistar todas as competições da Federação Catarinense. Promete montar uma equipe forte. Alguns atletas já estão, inclusive, jogando por outros times. Destaques no Ercílio Luz, como Matheus Arense, Luizinho, Luiz Menezes e Alessandro. E o Abner, que está jogando no Concórdia. O grande destaque deverá ser o atacante Max, emprestado ao Tom Bense, vice-artilheiro da Série C. Enquanto a bola não rola na Copa Santa Catarina, os juniores entram em campo. Oito times do nosso Estado brigarão por duas vagas para a Copa São Paulo do ano que vem. O Inter estreia na próxima sexta em Lages contra o Havaí. Havaí que emprestou sete atletas para o Internacional. Se eles se destacarem na base, irão jogar também o profissional lá em Lages. Eles são Elton, lateral direito. Volantes, Giovanni Kennedy e Juninho. Os meias, Tom Tom e Jefferson. E o atacante, Clayson. Mas, até notei que eu estou com uma jaqueta aqui. Deixa eu tirar para o pessoal não andar falando por aí, que eu sou identificado com algum clube, né, Mancha? Para falar das leões da Serra, sensação de Lages. Quase 4 mil pessoas empurraram o time Lages para a classificação à final da Copa do Brasil de futsal feminino. Elas esperam agora as vencedoras de Iranduba do Amazonas ou Unifor do Ceará. A partida decisiva está marcada para Lages no dia 9 de setembro. Falando em Sleoas, Lages irá sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina. E a medalhista olímpico, Maicon, é André dos Santos, que jogou muito tempo na seleção brasileira de futebol feminino. Medalha de prata em Pequim. Irá reforçar o time Lajano na modalidade de futebol de campo. Agora o destaque, sensação, foi o gol do atleta a Jéssica Getúlio, Mancha. Ela fez um golaço que vale a pena a gente ver umas mil vezes, tá bom? Grande abraço e bom programa. Obrigado, Araldi, ali, brincou, né? Vou tirar a jaqueta para não me identificar com nenhum clube, está com a camisa do Inter por baixo. Mas ele brigava muito comigo, sabe por quê? Que golaço, hein? Que golaço da minha, né? Não, Getúlio foi golaço. Ele brigava comigo, trabalhei muito com o Araldi, porque ele sabe que lá em Lages eu sou torcedor do Guarani. Instinto Guarani. Dá para botar de novo, pedir para a produção botar de novo esse golaço aí da Getúlio. Você está no ponto aí, produção? Rola para a gente aí. Olha só, ela recebeu, ficou sem espaço. Não dá para não comparar com o Falcão, né? O Falcão que fazia essas jogadas, faz ainda essas jogadas. Comparação inevitável. No futsal, a Jéssica Getúlio da Leoas da Serra. Que legal. Aproveitar para mandar um abração para o Edicinho, o pessoal está lá no sul do estado, o Edicinho, o presidente Manuel Rebelo. Está todo mundo ligado ali, estão festando lá, fazendo churrasco e ligadinhos no clube da bola aí. A Getúlio, que jogação. Olha só, está aí, vamos falar do Falcão, essa produção é nota 10 mesmo. Estilo Falcão, né? Estilo Falcão, cheio do malabarismo. É lambreta ou é carretilha? Esse é uma lambreta. É lambreta? Esse é uma lambreta. Se eu fiz muito no futebol, eu quero saber do Badá. Quero saber do Badá. Se é lambreta ou tem outro nome lá em Chapecó, essa jogadaça aí da Getúlio. Badá. É lambreta, né? É uma lambreta. E eu não quero até dizer nada, mas eu acho que essa Jéssica é aquela que é daqui do Chapecó. Eu acho que é a mesma Jéssica. É uma baita jogadora de futsal. Lá investiu pesado no futsal feminino, levou algumas meninas aqui do Chapecó. Eu acho que a Jéssica é daqui, já jogou muito tempo aqui. Quer querer dar casa aqui, se eu não estou enganado. Mas é um golaço. É um golaço. Desse tipo aí na Arena Condá, faz tempo que eu não vejo também. Olha só, coisa linda. Sem deixar a bola cair. Fiz muito disso. Fiz muito quando jogava futsal. Só que com a perna esquerda. Ela foi com a direita. Tá certo, Badá. Esse é fera. Como é que é? O papo está fazendo sinal para ti aí, Badá. Como é que é? Mentira. Mentira. Quero fotos. Não, não, não. Não, não. Não para. Agora, Badá, só falando sério, tá? Tem que checar se ela é. Porque eu acho que é... Como é o nome da menina? Jéssica? Jéssica Getúlio. Getúlio. Porque eu acho que ela é de Presidente Getúlio. Por isso que ela usa esse nome. Mas ela pode ter jogado... Não pode ser. Ela pode ter jogado... Não, ou pode ter jogado em Chapecó. Sem problema nenhum. Isso. Ó, vamos fazer o seguinte. Nossa, se tinha uma matéria aí... Fesca aqui não. Eu acho que não é. Mas tá tudo certo. A gente volta agora com a série Depois do Apito. Série que o Marcelo e o Matheus Nunes fazem com muito carinho. Ele começou sua carreira jogando no meio campo e fez parte do sirim mecânico do Marcelo Dias. Mas foi no Cris Chilma e depois no Grêmio que o volante Gelson Silva viveu seus melhores momentos na carreira. Como será que vive hoje em Itajaí o cobrador de pênaltis apelidado de Charles Chaplin? Veja na reportagem de Marcelo e Matheus Nunes. Maria Zilda Dalmolin vai muito além da dona de casa dedicada. Também estamos diante de uma técnica com história no futebol amador de Itajaí, com vários times no currículo e títulos conquistados. E há muito tempo atrás, entre tantos garotos que já passaram pelo comando da dona Zilda, um chamava atenção e não era só pela fome de bola. Comecei a buscar moleques bons aqui em Itajaí, roubava dos outros times bonzinhos e não levava tudo para nós. E o nosso time era imbatível, Marcelo. Mas era um time bom, só que o Gelson se escabeçudo aí com os amigos dele e os sete da manhã jogava pedra na minha janela para me levantar para comer o meu pão de manhã e a minha banana. E aí era aquele trabalho, mas era aquela alegria. Botava os onze, doze, treze dentro daquela abelina e levava eles para jogar. Menino, nós não perdíamos uma. Nós era toda a vida do vencer, eu vencia, vencia, vencia. E ele sempre se destacava, esse perninho de pau aí, esse cabeçudo ali. Sempre se destacou já no grupo. O menino que jogava pedra na janela da casa da dona Zilda se criou nessa rua no bairro São Judas. Talvez nesse tempo, o Gelson Silva nem imaginava que o futebol o levaria para um duelo decisivo muito tempo depois, lá na terra do Sol Nascente. Mas antes de chegar ao Mundial de Clubes, é preciso voltar bem no começo dessa história. Depois de fazer mais uns gols na Várzea, Gelson migrou para o futsal. Por isso, os ginásios de Itajaí são tão familiares para ele. Aos 19 anos, o garoto do São Judas chegou ao marinheiro e realizou o sonho do pai, quem defender o time da cidade. Ele, é claro, guarda com carinho tudo o que viveu no estádio Doutor Estílio Luz no final dos anos 80. Anos mais tarde, ele voltaria à cidade natal para defender o Itajaí Esporte Clube. Nada que tenha alterado o seu amor pelo Marcílio. A referência na minha vida, mesmo ganhando alguns títulos fora, a referência sempre foi o Marcílio. E eu louvo a Deus por isso, pela porta que abriu, das pessoas que estavam na época. Quando deixou o time de coração, Gelson foi para o Criciúma. Em 278 jogos no Tigre, o volante faturou vários estaduais, jogou Libertadores e cravou seu nome na história do futebol do estado, ao conquistar a única Copa do Brasil, por um time catarinense, em 1991. E o Criciúma foi onde foram as conquistas, né? O reconhecimento daquilo que a gente semeou naquele lugar. Mas foi uma ligação de um velho comandante, que pôs Gelson direto na conexão Japão. O Luiz Felipe, quando nós fomos campeões em 92, em 91, pelo Criciúma na Copa do Brasil, ele colocou uma palavra que eu nunca tinha esquecido. Que o dia que ele tivesse a oportunidade, ele iria me levar para um clube grande. Não para o Criciúma na força grande, mas algo mais de projeção. E em 95 ele lembrou de mim. A tarefa era dura, uma final contra o Forte Ajax, base da seleção holandesa, diante do Grêmio de Jardel, Paulo Nunes, Danley e Gelson. Depois do 0x0 no tempo normal e na prorrogação, veio a disputa por pênaltis e as estrelas do time falharam. O que não foi suficiente para evitar a festa holandesa do time que tinha o goleiro Van der Sa. Mas além da vida como jogador, Gelson também teve experiências como técnico. Em 2010, foi campeão no Marcílio Dias. De lá para cá, recusou convites para se dedicar à fé. Ele desenvolve um trabalho voluntário, mas o volante que virou pastor não fica só por aí não. Também tem uma veia empreendedora e Gelson construiu um local para eventos. Você não entendeu do nada nessa reportagem entrar essas imagens do Charlie Chaplin assim do nada. Por que tem essa relação tua, da tua carreira com o Charlie Chaplin? Eu creio que é da forma que eu ia para a bola, né? Eu ia meio que lateral, andava na batida, né? Eu não vinha correndo. E certamente foi por isso, né? Por ser o batedor oficial, marcou essa trajetória, né? Eu não batia forte na bola, eu batia mais colocado. Tá certo. E já que essa é a última reportagem desse momento da série, então, vamos para um desafio? É. Pega leve comigo aí, tá? Tranquilo. É mais para a experiência do próprio Marcelo, né? E a gente vai ver o 10 para as duas do Gelson, o Charlie Chaplin de Itajaí, em ação agora. Para esse desafio, eu arrumei até um par de luvas emprestado aqui, ó. Só que o goleiro, né? Olha o tamanho da mão da criança, hein? Vamos ver se vai ajudar. No desafio, o cobrador oficial de vários times pegou leve comigo, vai. Aí ficou bem fácil para esse goleiro. Quase pega na câmera lá atrás aí. Não deu. 5 a 0 para mim. Sim, ganhei. Valeu. O goleiro bom tem que ter sorte, né? Tem que ter sorte, né? Tem que ter qualidade. Qualidade e sorte, Pedro. Peguei, peguei. 3 e 2 na trave. É que na minha época, os goleiros não estudavam tanto, né? Ah, agora tem os detalhes. Estudei tuas características, né? Está tudo disponível aí na internet. Batei mal mesmo. Valeu, obrigado. Que legal a matéria relembrando aí os grandes personagens do futebol. O Catarina em chefe. O último intervalo já volta com mais Clube da Bola aqui na RIC TV Record. Não sai daí não, hein? Tchau. Tchau.